E aí galera, beleza? HP aqui de novo e pessoal, acreditem ou não, a Sony acabou de liberar a lista com os games gratuitos para assinantes da Playstation Plus desse mês. E mano, vem comigo que tem jogo AAA foda muito da hora, mano. Então já vai se inscrevendo aí e vamos lá aos destaques desse mês. Então galera, primeiramente vamos falar dos games que estarão disponíveis para o Playstation 4. São eles, o Destiny 2 e o God of War 3 Remastered. E pessoal, eu não acredito que eles vão dar o Destiny 2. Tipo, mano, o jogo é muito foda galera. E outra, não é um jogo velho. É um jogo novo, AAA aí, de grande orçamento. E eu acredito, mano, que só esse jogo já compensa o preço da Playstation Plus. Mas subiu o preço, subiu, mas galera, Destiny 2 de graça aí para você baixar no seu Playstation 4. Então, vamos lá. E como nós tivemos aí o recém-lançamento do novo God of War, né? Que é na mitologia nórdica, que agora o Kratos tem um filho. Que a história ficou muito top e a jogabilidade ficou diferente, mas também top. Eles vão presentear os amantes aí do Playstation 4 com o God of War 3. Mano, jogo muito sangrento, da hora, boa história, boa jogabilidade. E eu acredito sim que você vai curtir muito esse puta jogaço, mano. Já para a galera do Playstation 3, um dos games que nós temos aqui, primeiro foi portado para o Android. E agora para o Playstation, estou falando de Another World. Galera, esse jogo é do estilo pixelizado. Eu acredito que ele tem o seu público-alvo, o que ele vai agradar muitas pessoas. Já deixo bem claro que esse estilo mais pixelizado eu não curto muito. Mas galera, como sempre tem público para tudo, está aí disponível para os donos do Playstation 3, o Another World. E os donos do Playstation 3 ainda vão receber o GameCube. Que tem a jogabilidade baseada em primeira pessoa, em que você tem que resolver vários puzzles presos em locais inusitados. E pessoal, pela gameplay que eu vi aqui, parece que o jogo é até interessante. Então, se você tem o Playstation 3, mano, vai lá e baixa esse game aí, porque parece que é muito da hora, mano. Cube, de graça aí no Playstation 3 para a galera da Playstation Plus. Galera, já os donos do PS Vita irão receber o Sparkle 2. Mano, parece que é um jogo assim, de puzzle, pelo que eu vi aqui com umas bolinhas. Jogo bem louco, cara. Eu aconselho que vocês baixem aí, já que é de graça, para dar aquela testada marota. Não sei, mais uma vez, não sei do que o jogo se trata, mas parece que tem uma premissa bem interessante. Galera, e chegando ao final da nossa lista, com o último jogo aqui, também para o Playstation Vita. Galera, Full Play também vai chegar grátis aí para os assinantes da Playstation Plus. Pelo que eu vi aqui, mano, parece um jogo com perspectiva em 2D. Ou seja, parecido com o estilo Street Fighter de C, entendeu? Que você vai passando as fases assim, matando vários inimigos e com aquela visão de câmera de lado do personagem assim, pessoal. Em 2D parece que é um joguinho bem bacana. Eu aconselho você a baixar, não importa de qual console aqui você é dono. Se você é assinante da Playstation Plus, mano, não deixe de baixar, nem que seja para deixar na sua biblioteca aí. Porque uma hora ou outra, a gente pode acabar ficando sem jogo para jogar. E é aí que esses jogos vão estar servindo para todos nós. E um anúncio bônus aqui, como se não bastasse a Sony distribuir esses dois grandes games. Galera, vocês poderão jogar qualquer um dos jogos mostrados aqui nessa lista. Porque, galera, esses jogos, todos eles têm crossplay. Ou seja, você vai poder jogar os jogos do Playstation Vita e do Playstation 3 diretamente do seu Playstation 4 devido ao crossplay. Bom, galera, esses são os games para setembro de 2018 para pessoas que assinam a Playstation Plus. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos aí com o vídeo. Não esqueçam de deixar seu like que ajuda bastante o canal. Lembrando que o Destiny já pode ser baixado agora mesmo. Então, liga seu Playstation 4 e vai lá baixar o Destiny. E os outros jogos demais estarão disponíveis até no máximo dia 7, acredito eu. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.